Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício, eu sou motorista por aplicativo e hoje eu vou estar falando pra vocês sobre vistoria, expressão veicular, beleza? Mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clica aí no sininho que aí sempre que eu vou postar um vídeo novo vai estar aparecendo pra vocês, beleza? Bom galera, eu já fiz um vídeo igual esse no canal, só que infelizmente as coisas mudaram, beleza? Aí eu tive que atualizar, tá? O que que mudou? Bom, antigamente tinha um prazo pra fazer vistoria, qual era esse prazo? Tinha janeiro, fevereiro, tanto de número de placa, entendeu? Tipo janeiro era de 1 a 2 e tal, agora não tem mais isso aí, agora se você fez vistoria, beleza? Se você não fez, você vai ser mutado e acabou, entendeu? Bom galera, simplesmente a Uber deixa aí 8 anos aqui em Brasília, que eu não entendo porquê, Porque o governo fala aí que tem que ser 4 anos, fala não, exige que tem que ser 4 anos, todos os veículos tem que ter 4 anos e possuir a vistoria Então assim galera, esse negócio de Uber falar é 8 anos, isso daí, beleza, pra Uber é, mas pro governo não Então galera, se você tem um carro aí de 8 anos, é melhor você guardar o dinheiro aí e investir num carro mais novo, um carro que tem até 4 anos Aí você faz a vistoria e dá pra trabalhar, beleza Bom galera, no outro vídeo meu surgiu muitas dúvidas que o povo até perguntou Carro alugado tem que fazer vistoria? Tem que fazer, por quê? Ué, o governo exigiu isso aí pra todo mundo fazer vistoria, entendeu? Então carro alugado também tem que fazer vistoria Outra pergunta aí que o povo fez muito é o negócio aí do isofilme, entendeu? No meu carro tem isofilme e foi aprovado tranquilo Outra coisa aí é o negócio do farol de milha, o farol de milha tem que estar funcionando Eu fui barrado no primeiro dia, por quê? Porque eu comprei o negócio do farol de milha, só que não comprei, não passei a infiação, só deixei lá os farolzinhos assim Ué, meu carro foi reprovado, cara, meu carro é zero climômetro Eu falei, ué, como assim reprovado? Aí o cara pegou e falou assim pra mim Ó, se ele tem o farol de milha, tem que estar funcionando Então assim, eu tive que pegar, montar no mesmo dia E no outro dia eu tive que mostrar, ó, tá pronto, ó, tá com o farol de milha Então assim, galera, se você comprou um carro zero e botou um farol de milha Só que ele não funciona que nem o meu, tem que deixar funcionando Todo carro tem que estar funcionando Farol, todas as coisas Outra coisa que eles enchem o saco, que eu vi muito Uber lá, que tava reclamando O negócio do pneu, cara A marca do pneu, tipo, um tinha a Michelin e o outro era aquela marca mó, ó, tipo, vagabundinha Entendeu? Não dá certo, eles não aprovam O carro tem que estar, os dois pneus iguais Tanto o dianteiro como o traseiro Entendeu? É outra coisa que eles reparam muito Vida elétrica funcionando É... tudo funcionando, beleza? É... outra coisa que eles barraram lá Que eles olham também é dentro do motor Tem caixa, assim, de bateria E esses negócios, eles dão uma olhada nisso aí Então, assim, você tem que ficar lá esperto Tipo, teu carro tá funcionando, beleza Amassado, eles vão... eles não vão autorizar? Amassado, cara, não tem problema Tinha um cara lá que tinha um Voyage Ele tava com a porta amassada assim Porta tá abrindo? Beleza Para... é... Porta mala tá abrindo também? Beleza, de boa Eles vão aceitar Não tem problema algum Aí você fala pra mim Aonde que eu tenho que fazer a pastoria? Tem dois lugares Que eu vou tá deixando pra vocês aí na descrição Um lugar chama Seta E o outro lugar chama ITV Beleza? O lugar que eu fiz foi na ITV Na ITV é mais rápido E outra coisa Lá tem internet Então dá pra você distrair É uma hora Demora mais ou menos uma hora Pra você fazer a pastoria E mais ou menos uns 20 minutos Pra tá imprimindo aí Seu certificadinho Que você vai colocar lá no para-brisa E galera É obrigatório tá colado lá, viu? Muita gente aí pegou e tá Botando uma ventosa E cola assim Mas eu acho assim Tipo assim Pela minha experiência Eu acho que não dá certo isso aí Porque eu já fui parado no aeroporto E o cara falou pra mim Não, isso aí tem que tá colado E o meu não tava colado O meu tava com a ventosa Eu botei aqueles Bruguezinho de Que nem aquelas de mesa de vidro Sabe? Aqueles de silicone Botei aquela lá E simplesmente deixei lá E o cara pegou e falou assim Não, o policial falou O fiscal falou assim Não, não pode andar com isso aí Você tem que colar Eu falei Não, tudo bem Deixa eu chegar em casa e eu colo Aí eu peguei e colei lá no para-brisa Então assim Tem que ficar meio que esperto Às vezes você fez a vistoria Mas anda desse jeito Escolha e tira Escolha e tira E às vezes acaba a polícia Enchendo o saco Faz isso aí Ele não vai te mutar Mas vai ficar enchendo o saco Enchendo o saco Enchendo o saco Isso aí é ruim E pra você que não fez a vistoria Galera Faz a vistoria Melhor coisa do mundo Porque se você não fizer Você vai tomar uma multa aí De setecentos e poucos reais Eu já vi aí Muito guerreiro aí na Uber Nos grupos mandando Cara, tomei aí Tomei essa multa E essa multa é cara Setecentos reais É muito dinheiro Então é melhor você fazer Essa vistoria Que custa cento e vinte reais E fica tranquilo Trabalhar aí De boa Beleza? Pra você aí Que não tem ainda um carro aí De quatro anos Invista Faça alguma coisa aí Dá uma administrada aí Pra você conseguir Porque É ruim você andar fora da lei Entendeu? Isso daí tá só pra Uber Viu, galera? Tá noventa e nove Cabify Ó, na lei Tá escrito lá Que carros que dirigem Por aplicativo Tem que ter a vistoria Porque senão é considerado aí Um carro pirata Um veículo pirata Entendeu? E é isso Não é que a gente quer Beleza? E a noventa e nove Uber Tá nem aí Eles não falam isso pra você Não falam Então assim Ou você vai aprender na pele Entendeu? Porque eles não vão falar Então Fique esperto Beleza? Então essa dica Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Pode comentar aí Nos comentários Que eu vou estar respondendo Pra vocês Qualquer dúvida Deixa no comentário Que eu vou responder Sobre a vistoria veicular Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê um like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Que é isso aí Valeu Falou Falou Se inscreva no canal Obrigado.